Banalização, motivo fútil, né? A briga por causa de pipa que transformou em morte e o segundo tem um sobrevivente que pode estar paraplégico. É uma verdadeira bagunça que ocorreu nesse dia das mães lá em Abadir de Goiás. Agora, doutor, eles se conheciam, eles tinham alguma rivalidade antes, alguma coisa assim? Não se conheciam. No dia das mães, por volta das 5 horas, foram lá soltar essa pipa. Então, tiveram discussão por causa de uma pipa. Um amigo de um deles buscou um simulacro, uma arma de brinquedo. Na verdade, tudo querendo ser machão, perto da mulherada. Com isso, dois deles saíram, dois irmãos, foram em casa, buscaram uma pistola extra de verdade, uma arma de fogo, 3K-380. Retornaram, entraram em luta corporal. Nisso, as mulheres dos quatro também brigaram entre si. Uma bagunça mesmo, realmente. E quando eles retornaram, continuaram a brigar até efetuar os disparos, matando um irmão e o outro provavelmente ficará paraplégico. Lembrando que são três mandagens de prisão, dois já foram cumpridos, que é de um casal. A mulher, por que ela foi presa? Ela estava incitando. Ela falou assim, meu marido vai voltar aqui para matar vocês e incitou ele a buscar a arma. Ele buscou a arma, realmente matou, e agora os dois foram presos. O irmão dele, eram dois irmãos, brigando com dois irmãos. Como eu falei, é muito bagunçado, mas o que interessa é que a polícia civil já identificou, já saiu os mandatos de prisão, um está foragido ainda, mas logo também vamos prendê-lo. Agora, o que teria começado a confusão, chegou lá com a arma, um simulacro. A gente não fala arma de brinquedo, que é proibido vender arma no Brasil, mas um simulacro. Também deu de valentão, né? Exatamente, deu de valentão, Luares, mas correu, fugiu, foi esperto, né? Fugiu e não morreu, né? E os que ficaram, um morreu e o outro estava nessa situação aí de poder ficar paraplégico. Lembrando que a mulher deu muito trabalho na prisão de ontem, na hora que a gente foi prendê-la, ela estava ali nas imediações de Guapó, eles se acham muito espertos, né, esse pessoal, e na hora da prisão, além de ter reagido, dando trabalho, ela quebrou o celular dela, mostrando que não quer colaborar com a investigação, por isso que a prisão foi necessária. Ela quebrou o celular, achando que assim não vai ficar prova de nada. Exatamente, quebrou, na hora que viu os policiais, já quebrou o celular. É o pessoal do mundo do crime, né? Foi comprovado também no inquérito, fez assim, comprovado que são do mundo do crime, já tem passagem por tráfico, são traficantes, né? Então, essa que é a situação, banalização da vida por causa de pipa, acontece a situação no dia das mães. Agora, o que chama a atenção, doutor, é assim, vários adultos brincando ali de pipa, e na verdade, era criminoso infiltrado ali. É, vários tinham passagem, inclusive as vítimas, são vítimas, né, mas também com várias passagens, esse que correu aí com o simulacro, no dia que ele foi ouvido, ele já saiu preso na delegacia, porque eu tinha uma andada de prisão dele, de um assalto que ele fez nos ciclistas ali em Abadir de Goiás. Realmente, esse pessoal todo envolvido com o crime, soltando pipa, envolvido ali, crianças no meio, mulheres, uma confusão, a briga lá, para você ter noção, mulher com mulher, com homem, menino, cachorro, papagaio, tudo que você imaginar estava no meio dessa confusão lá. Ei, confusão, darado. Então, tem um que vocês estão tentando prender ainda, né? Sim, como eu disse, acham muito espertos, né? Eles tentam enganar a polícia o tempo todo, mas como ele já sabe que tem esse mandado, não tem problema a gente divulgar, porque o irmão dele já foi preso, né? Ele sabe que o mandado dele está aí. Os advogados, claro, com estratégia de defesa sempre querendo apresentá-los, querendo, entrando com habeas corpus, mas eu acredito que a prisão vai ser mantida, né? É um crime, realmente tem que ser investigado. Quando chegam na delegacia, todos ficam com anjinho, choram, né? Se mostram boas pessoas, querem sempre colaborar, mas na hora de pegar arma de fogo, de brigar no meio de uma situação que tem crianças, né? No meio da cidade, no dia das mães, sair dando tiro, matando, todo mundo aí é machão. Na hora que vai para a delegacia, aí muda a história. A hora que vai para a delegacia, aí muda a história.